Vida e Saúde começando na sua tela, seja muito bem-vindo aqui. Esse é o seu momento de parar um pouquinho, pensar em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. A gente vai falar hoje sobre alergias, você já conhece esse rostinho aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Alan. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Como é que você está? Eu estou bem, e você? Sem alergias? Tranquilo, tranquilo. Cuidando e tratando sempre. Ah, e você aí de casa, como é que está? Está com tosse? Tem sentido aí uma preocupação? Nessa época do ano, a gente normalmente acaba cuidando um pouquinho mais. Ou deveríamos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse assunto, a asma. Vamos combater, vamos pensar em como o nosso corpo reage e quais são os sintomas que apresentam essa doença e quais as medidas simples que nós podemos tomar para controlar, evitando crises frequentes. Vem para cá que o Vida e Saúde de hoje está super interessante. Além disso, vamos ter aqui um claramente com o doutor César Vasconcelos comentando sobre a relação de codependência afetiva. Ainda temos o Boletim de Saúde com Flávia Souza e vamos receber o cantor Wesley Fonseca para falar sobre esse lançamento que está, olha, sensacional, uma adoradora e cinco. Tudo isso nesse Vida e Saúde que está começando agora. Eu trago para você a oportunidade de refletir um pouquinho na palavra de Deus. Hoje escolhemos o texto da meditação, vislumbres da eternidade. Salmo 40, verso 1, diz assim, olha, Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Senhor, ai, que bênção termos a oportunidade de clamar por socorro a um Deus que para tudo e se inclina, se inclina preocupado com o que a gente tem para falar para Ele. Nada é grande demais, nada é pequeno demais, porque o amor, quando Ele motiva as nossas ações e o amor de Deus é o maior de todos que você pode imaginar, Ele reconhece a importância da nossa fala. E isso é tudo, gente. Isso é muito importante, não é não, doutor? É muito importante e revigora a nossa alma, né? Revigora! Força, esperança, para a gente ter uma vida tranquila. Para a gente seguir, para a gente seguir em frente. E, ó, Vida e Saúde começa desse jeito, você sabe que esse programa vai ser bom. Então, olha, aproveita os próximos 30 segundos de intervalo que você vai ter para convidar o seu colega, a sua amiga, seu familiar que está sofrendo com alguma crise e aí que você pode desconfiar que seja asma. Vem para cá, a gente volta em 30 segundos. Muito bem, estamos de volta, vamos falar sobre asma aqui. Eu nem te apresentei direito quem vai estar com a gente, porque ele vem aqui de vez em quando, mas agora eu quero te introduzir ele aqui. É o doutor Alan Mesavilli e ele, Mesavilla, perdão, ele é alergista e ele gosta de explicar para a gente não só o problema, mas a solução. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui e hoje vamos falar de um assunto muito interessante, muito importante, que acomete milhões de pessoas no mundo e que pode ser potencialmente fatal, que é a asma. A gente fala sempre sobre as doenças que afetam o coração, a gente fala sobre as doenças crônicas e nas estatísticas, os problemas respiratórios são responsáveis por, acho que a terceira causa de morte. A gente quase não comenta sobre isso, doutor. Com certeza, e a asma não controlada, a asma grave associada, ela pode sim levar o paciente a óbito e a gente vê isso com muita frequência, infelizmente. É uma doença tratável, uma doença que a gente consegue controlar muito bem o paciente, só que a gente tem que ficar sempre vigilante para o paciente não ter complicações graves. Tá. Agora é o seguinte, a gente precisa entender primeiro o que é asma, porque no meio de tanta informação e de tantos problemas respiratórios que a gente viveu nos últimos cinco anos, eu vou dizer, parece que tudo fica muito confuso, doutor. Com certeza. E como você já me conhece, eu gosto muito de explicar como acontece tudo, né? Então primeiro vamos lá para saber o que é uma alergia, rapidinho, e depois o que é asma. Então a alergia, ela é uma doença onde o meu sistema imunológico, ele está acima. Então é uma reação imunomediada exagerada, onde tudo que eu reconheço, eu reajo de uma forma exagerada, levando a sintomas. A asma, a gente sabe que nós temos vários tipos de asma, e a principal asma, a gente pode classificar ela como sendo uma asma alérgica. E o que é uma asma? Então a asma, a gente chama de uma doença respiratória, né? Onde eu tenho uma reversibilidade da minha via aérea baixa. Ai, 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 falou difícil. O que é isso? Vamos lá, o que é isso? Então, nós temos a nossa via aérea, e quando eu tenho uma reversibilidade, é que ela acontece o quê? Ela fecha o seu calibre por algum motivo, mas ela abre e ela volta ao normal. Então a asma, ela fecha o meu pulmão e abre e volta ao normal. Vamos mostrar aqui, a gente tem um pulmão aqui, não sei se isso ajuda, doutor. Nós temos um pulmão aqui, né? Então eu vou desmontar aqui pra vocês verem. Então nós temos dois pulmões, né? Então eu vou desmontar aqui. Eles ficam, o coração fica no meio dos dois pulmões. Aqui a gente já vê algumas estruturas que eu vou mostrar pra vocês. Vou retirar o coração. E o que eu quero mostrar pra vocês aqui? Que a via aérea, ela começa pelo nariz ou pela boca. Então, nós alergistas, nós temos um conceito de via aérea única, que começa pela cavidade nasal oral, desce pela garganta, atingindo aqui a faringe e depois a laringe, onde ele desce um pouco mais e essa laringe, ela se divide nos seus brônquios e eles vão, eles entram no pulmão, diminuem o seu calibre e a gente chama dos bronquíolos e depois, lá no final, as terminações são os alvéolos que parecem uns saquinhos, né? Então, uma curiosidade, a gente sabe que por esses buracos que nós temos no nosso pulmão, se a gente pegasse o pulmão e abrisse ele, ele ficaria mais ou menos do tamanho de um campo de futebol. Ô louco! Então, ele é enorme pra uma função de troca gasosa no nosso sistema. São esses furinhos aqui, doutor? Ou são furinhos que a gente nem enxerga? Esses furinhos, eles são os canais, né? Aqui, ele pode estar mostrando tanto vasos, mas aqui a gente consegue ver também nessa parte aqui os nossos bronquíolos e tudo isso, né? A parte vermelhinha aqui são os vasos e tudo isso, então eles têm uma função muito importante. Então, via aérea começa aqui e segue por aqui ficando cada vez menor. A asma vai afetar uma parte específica do pulmão? A asma afeta uma parte específica do pulmão, que é os bronquíolos, que é a parte menor, dificultando a troca gasosa nos alvéolos, que são os saquinhos que ficam no final desses canais. Tá. E aí o meu pulmão fecha, esses canaizinhos fecham e aí depois com a asma ele abre. Que é diferente da bronquite crônica, onde eu já tenho cicatrização no meu pulmão, o meu pulmão fecha e não abre. Tá enrijecido ali. Isso, pra ficar bem simples de todo mundo entender. Vamos chegar mais perto dessa estrutura que a asma afeta, que são os bronquíolos? Doutora, a gente tem uma imagem aqui que a produção preparou. E hoje a gente tá falando sobre esse assunto porque é dia nacional da conscientização sobre a asma. Isso, dia do controle da asma, que é muito importante, né? E aí aqui nós estamos mostrando aqui os bronquilos. Essa imagem, ela tá bem legal porque a gente já começa a pegar ele pequenininho lá e a gente aumentou ele. Do lado de cá, nós mostramos um bronquilo normal, onde eu tenho uma mucosa, que é a pele que recobre ele internamente. Nós temos as fibras musculares que estão sendo mostradas através deste desenho. E no paciente que tem asma, que ele tá inflamado, o que acontece é que eu tenho um fechamento. Então, o meu pulmão, ele fecha pelos meus, pelas minhas fibras musculares, eles estreitam, que a gente consegue ver aqui, ó. Ele fica estreito, né? E ele volta ao normal. Aqui a gente pode colocar mais uma característica da asma, que é a produção de muco. Então, vocês imaginam, eu tenho um paciente que ele tá com o meu pulmão fechado e, além disso, ele produz muco. Então, aqui neste desenho, eu fico com o muco pra piorar a minha situação. Então, eu já tô com o calibre bem reduzido dessa estrutura e ainda tem o muco que vai atrapalhar. Isso. Isso faz parte, isso explica, talvez, um dos sintomas clássicos da asma, que é aquela falta, uma insuficiência, assim, do ar aqui dentro? Isso aqui me explica a falta de ar, porque o ar não está passando mesmo. É isso. E aqui me explica um outro sinal, que é o chiado. E aquele chiadinho fino. Característico. Porque, como tá estreito, o ar passa de uma forma mais fininha ali, né, e faz aquele chiadinho. É como se fosse um assovinho, né? Faz. Então, é aquele fininho e a gente tem o chiado, que é um dos sinais que a gente vê quando o paciente tá com uma crise de asma. Vamos sentar aqui agora, doutor, porque eu quero entender por que algumas pessoas têm asma e outras não. Então, como é que essa história, a pessoa já nasce com essa característica, porque a alergia, a gente sabe que tem uma coisa da questão imunológica. Com certeza. Então, nós temos alguns fatores que podem levar o paciente a ter uma doença respiratória. Nós podemos dividir esses fatores em três fatores. Então, nós temos o fator genético, que é aquele que a gente herda lá dos nossos pais, que vem dos nossos avós e tudo isso. Eu tenho um fator individual, que é aquele fator que eu criei mesmo, que não dependeu de nada. E, além disso, eu tenho o meu fator ambiental, que aí, na asma alérgica, nós estamos falando dos aeroalérgenos que levam a uma sensibilização. Então, eu tenho alguma coisa que o meu organismo faz, anticorpos de memória e, como sintomas de proteção, eu posso ter um fechamento da minha via aérea. Na prática, uma pessoa com rinite, por exemplo, e ela tem uma sensibilidade a ácaro ou a mofo, ela pode desenvolver asma? Ela pode desenvolver asma, sim. E, por isso que nós falamos que a via aérea é uma via aérea única. Eu sempre falo, a mesma pele que recobre o meu nariz, ela sobe, recobre o meu olho, ela vai para a minha orelha e ela desce também para o meu pulmão. E a gente sabe que uma rinite não controlada, ela pode, sim, evoluir para um quadro de uma asma alérgica. E aí, eu tenho todos esses sintomas que podem levar ali a complicações graves que a gente tem que tratar. Vamos dar uma olhada nos sintomas, porque eu acho que os sintomas ajudam a gente a excluir outras possibilidades, né? Primeiro sintoma muito comum, inclusive a gente está enfrentando agora que o inverno está se aproximando, doutor, tosse seca. Tosse seca é um dos sintomas. E eu sempre gosto de dividir a tosse em dois tipos. A tosse na crise e a tosse fora da crise. Porque, assim, o asmático, o que a gente tem que pensar é que ele pode entrar em crise quando eu tenho aquele fechamento que nós acabamos de ver, porém ele pode ter crises leves, destreitamentos não tão intensos, onde principalmente na infância, a criança desenvolve aqueles sintomas de tosse. E não são só a tosse quando a criança está em crise, mas são as tosses que acontecem quando a criança corre ou aquelas tosses isoladas 3, 4 horas da manhã. Por quê? Quando a criança corre e tosse, eu já tenho um pulmão um pouco inflamado, tá? E aí, quando o ar entra de uma forma mais rápida, que não é umidificado nem aquecido, o meu pulmão, ele tende a fechar como mecanismo de defesa. Porque eu já estou inflamado, eu já estou reativo a muita coisa. Então, eu fecho. Aí ele manda o ar para fora com a tosse? E aí a tosse vem para quê? Para uma tentativa de expansão pulmonar. Sim. E quando eu tosse, eu encho o peito, prendo e solto. Olha só. Então a tosse é uma tentativa de expansão pulmonar. E o mesmo pode acontecer na madrugada, que é uma das explicações do porquê as minhas doenças pioram na madrugada. Porque eu produzo um anti-inflamatório natural, que é o nosso cortisol, e ele está mais baixo em torno de 3, 4 horas da manhã. Então, se eu tenho uma inflamação, que ela está latente, que ela está dormindo, quando eu diminuo o corticoide, que é o meu anti-inflamatório que eu produzo, o meu pulmão faz o quê? Fecha. Aí a criança começa com as tosses. Na madrugada, 3, 4 horas da manhã. Eu tenho certeza que agora todo mundo, a maioria dos pais já falou, meu Deus do céu. Ainda mais nessa época, você nem dormiu a noite, né? Com a tosse aí do teu filho, né? Mas vem pra cá que tem outros sintomas aí que você precisa prestar atenção pra gente construir aí esse diagnóstico correto. Que, aliás, precisa ser feito por um profissional. Vamos deixar isso bem claro aqui, tá? Você vai levar pistas, mas é o profissional que precisa diagnosticar. Olha esse outro sintoma, dificuldade em respirar, doutor. Isso aí, nós já falamos do calibre, né? Que diminui, se eu diminuo o calibre, não vai passar o ar. Aí eu começo a tentar esforçar o meu pulmão com que entre mais ar. Por isso que vem os esforços respiratórios, que aí eu já vou puxar o sintoma de cansaço. Mas isso aí é em crise ou isso aí, normalmente, a pessoa com asma, ela vai ter sempre essa dificuldade aí? Ela pode ter essa dificuldade, mas se acentua nas crises. Então, o meu calibre está fechado, o meu pulmão tem que fazer força pra entrar o ar. Por isso que tem aqueles sintomas de o paciente respirar, afunda aqui, afunda as costelas. Na criança pode subir a barriga, porque aí o meu pulmão está fazendo esforço pra tentar entrar ali o ar. E aí eu tenho esse sintoma de falta de ar, que acontece mais nas crises. E aí ele já explicou que isso tudo pode gerar um chiado, que é o próximo sintoma bem clássico da asma, gente. O chiado no peito, que é perceptível por qualquer pessoa. Nas crises muito intensas, é perceptível por qualquer pessoa. E normalmente, alguns pacientes que estão em crise, a gente escuta o paciente, a gente só consegue escutar o chiadinho com a ajuda do estetoscópio, que é aquele aparelhinho que a gente usa. Mas em crises muito intensas, em fechamentos muito intensos ali do calibre das minhas vias aéreas, esse chiado pode ser inaudível ali até pra quem está do nosso lado. E isso sim faz com que piore esses sintomas por esse estreitamento. Doutor, vamos imaginar uma situação, ó. Eu estou no local público e, de repente, eu vejo uma pessoa ali com uma tosse, aquela tosse assim que não para. E aí eu percebo que consigo ouvir esse chiadinho no peito, está com dificuldade de respirar. A partir desses sintomas, eu já consigo identificar que ela está sofrendo de uma crise de asma e que ela precisa de ajuda ou não. Sim, a partir desses sintomas, a gente já tem que perceber que o paciente precisa de uma ajuda, sim, para a gente melhorar, abrir esse pulmão. Qual é a consequência de uma crise intensa? A consequência é a diminuição da oxigenação para o restante do corpo, que pode diminuir a oxigenação para o coração, para o meu sistema nervoso, que está no cérebro e tudo isso, e pode levar a alguns danos, né? Inclusive, a diminuição de oxigênio pode levar a uma falência e parada cardíaca, por diminuição da oxigenação. E quando a gente percebe que o paciente está com esses sintomas, primeira coisa, tentar entender se o paciente está carregando as suas medicações de crise, que são os broncodilatadores, né? Se o paciente não estiver ali carregando as suas medicações de crise, a gente pede para o paciente se acalmar, porque quando ele fica mais ansioso, ele não consegue fazer o seu ciclo respiratório, e tem que chamar ajuda para trazer o mais rápido possível um broncodilatador. Então vai chamar a emergência? Chama a emergência em crises graves, tem que chamar. Crianças sofrem mais do que adultos, doutor? Crianças sofrem mais do que adultos. Isso por alguns fatores. Crianças muito pequenas, pelo tamanho do calibre das vias aéreas. Crianças menores, o calibre das vias aéreas realmente são mais finos, e aí sim a criança pode chiar mais e ter mais complicações. Além de ser uma mucosa mais sensível, onde eu vejo que a criança ainda está criando a imunidade, está pegando aquele monte de vírus e bactérias. Está em contato com muito bicho ainda, né? E pode levar ali a crises intensas também. Doutor, o senhor acredita que o estilo de vida, ele possa influenciar de alguma maneira na pessoa que tem uma sensibilidade para asma, ou que já tem asma? Com certeza, ele está completamente correlacionado, né? Então a gente sabe que o estilo de vida, desde a prática de atividades físicas, e aqui eu abro um parênteses muito grande e desmistifico algumas coisas. Por exemplo, não é só a natação que é boa para o paciente que tem asma. A gente sabe que todo exercício aeróbico, que é o exercício que o paciente exercita, respiração, que vai, então uma corrida, bicicleta e tudo isso, a natação também é excelente, ajuda na minha função do meu pulmão. Então a gente sabe que a interferência da poluição é muito importante no fator de irritação dessa minha via aérea. A alimentação também, a gente sabe que a nossa parte imunológica começa lá no meu intestino. Então isso tudo ajuda a melhorar, controlar a asma, além das nossas medicações que nós temos que fazer. Eu perguntei isso, doutor, porque aqui na nossa revista Esperança Fique Leve, a gente tem aqui um material sensacional que fala mais profundamente sobre esses itens que você mencionou aqui, sobre alimentação saudável, sobre a importância da atividade física. E tem coisas que a gente faz na maior, assim, das boas intenções, querendo que seja bom para a nossa família, seja bom para a gente, mas nós, sem querer, podemos estar piorando a asma, por exemplo. E aqui na revista Fique Leve, eu quero dar a oportunidade para você que está nos assistindo aqui, receber, estudar e entender que os pilares da saúde são integrados e que você pode ajudar no seu tratamento, mudando os seus hábitos ou melhorando os seus hábitos de vida. Aqui tem um capítulo só sobre a respiração. E a gente, é, mas como o doutor Alain falou, Alain falou, é uma via só, ele falou dos olhos, falou do ouvido, falou do nariz, nosso corpo é integrado e quando a gente melhora um aspecto, os outros também vão ser beneficiados. Não é isso, doutor? É isso mesmo. A gente tem que sempre pensar como sendo um ser íntegro, né? Um todo que trabalha em conjunto para tudo sair bem. E a gente tem que fazer a nossa parte, cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, da prática de atividades físicas, para ajudar a melhorar o nosso sistema imunológico. É isso, gente. Vamos ligar para cá, pedir a sua? É gratuita, você não paga nada para ela, são quase 100 páginas de conteúdo aqui, para você se apoderar e entender o plano de Deus para a sua vida. 0-12-21-27-31-21, 0-12-21-27-31-21 é o contato para você ligar agora e pedir a sua, tá bom? E também dá para pedir aqui o arquivo em PDF para você ler pelo celular ou por alguma tela aí. E o número para pedir é 12-982-44-44-49. Peço o seu exemplar, é gratuito e você não vai se arrepender, vai ser uma bênção aí para você. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta você vai entender que outras medidas são importantes para controlar. É, a gente precisa de controle do tratamento para evitar crises frequentes. E ainda hoje você acompanha claramente com o Dr. César aqui falando sobre codependência afetiva, tem boletim de saúde com Flávia Souza e vamos receber aqui o Wesley Fonseca para falar um pouquinho sobre o lançamento do Adoradores 5, que está demais. A gente volta já.